As viadas do excesso, pouco ou pouca vez Eu venho pedir que eu não dá um sentimento e versos Eu venho pedir ao vento, dar uma volta no lugar Pede ao vento que leve lembrança pra minha terra Pede ao vento que leve paz aonde tem guerra Pede ao vento que leve paz do meu que tem miséria Pede ao vento que leve um beijo nos lábios delas O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus Pede ao vento que salve os jovens perdidos nas drogas Pede ao vento que espalhe o céu o perfume da rosa Pede ao vento que toda a nação seja gloriosa Pede ao vento, proteção aos filhos da mãe amorosa O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus O vento foi, o vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus O vento foi, 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 o Vente é o vento que leve harmonia a todos os lares. Vente é o vento que leve glória e o rei de santos anos. Vente é o vento em oração que eu fiz nos altas. O vento foi, o vento vem. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus. O vento foi, o vento vem. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus. Vente é o vento pra nos conduzir ou na estrada da vida. Vente é o vento que encontre a criança desaparecida. Vente é o vento que deu no ente embora o primarita. Vente é o vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento vem. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus. O vento foi, o vento vem. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus. Falou, Brasil! Prepara como rendo pra perder o vento de volta.